Olá, muito bom dia. Sexta-feira sextou aqui no nosso Povo News, neste 8 de novembro de 2024, seu AP News primeira edição no ar ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora você fica aqui na minha companhia até às 9h, 9h um pouquinho. Vou levando até você os assuntos principais deste começo de sexta-feira. E claro que o assunto central do nosso Povo News não poderia ser outro, continua sendo as eleições norte-americanas. Na última terça-feira tivemos votação por todos os estados da Norte América e Donald Trump, no dia seguinte, foi então confirmado presidente eleito dos Estados Unidos, voltando ao poder após a derrota de 2020, numa votação histórica acachapante sobre Kamala Harris do Partido Democrata. Vamos lá então falar, aprofundar mais sobre esse assunto tão importante que interfere no futuro, não só dos Estados Unidos, mas também do mundo. Já vou pedindo aí para você ir deixando o seu like, participando da nossa enquete, que já já eu trago uma nova parcial. E poucos dias após ser eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já começa, inclusive, a montar o seu governo. Já iniciou o processo de escolha de secretários e outros funcionários do alto escalão para o próximo governo dos Estados Unidos, que começa em janeiro do ano que vem. Lembrando que o republicano derrotou a democrata Kamala Harris nas eleições da última terça-feira, dia 5. Nesta quinta-feira, ele já anunciou a sua primeira escolha. Se trata de Suzy Wiles, co-diretora de sua campanha vitoriosa. Ela será a chefe de gabinete. É a primeira mulher, inclusive, a ocupar esse cargo na história. Vai ser o braço direito de Donald Trump. Suzy Wiles acabou de me ajudar a conquistar uma das maiores vitórias da história norte-americana. E ela foi parte integral das minhas campanhas vitoriosas de 2016 e 2024, disse o republicano em nota. O Wiles é vista como a grande força por trás do caráter mais disciplinado e organizado dessa última campanha do empresário, campanha à presidência dos Estados Unidos. Uma diferença substancial em comparação com o caos que marcou os intentos de 2016 e também 2020. Sua experiência em Washington, porém, é exígua e data de décadas atrás. Ela trabalhou na capital americana durante o governo Ronald Reagan, de 81 a 89, e também para o deputado de Nova York, Jack Kemp, de 87 a 89. Qual vai ser a missão agora, então, de Suzy Wiles? Ela terá a missão de supervisionar o dia a dia da Casa Branca, uma tarefa muito difícil para os seus antecessores sob a égide sobre o governo Trump. No primeiro mandato, o empresário teve quatro chefes de gabinete, entre eles John Kelly, que às vésperas do pleito chamou o ex-chefe de fascista em entrevistas a veículos norte-americanos. Então, há toda uma expectativa em relação a Suzy Wiles, a importante produção que a gente tem, a imagem da futura braço-direito do presidente Donald Trump, presidente eleito. Inclusive, como a gente já adiantou aqui, ela é conhecida como a organizadora do caos. O G1 trouxe até aqui um rápido resumo sobre quem é a nova braço-direito de Donald Trump. Ela se auto-intitula organizadora do caos e tem um perfil low profile, ou seja, não gosta muito de aparecer. Aos 67 anos, sendo 40 deles dedicados aos bastidores de campanha do Partido Republicano, Suzy Wiles é hoje a conselheira mais poderosa e influente de Donald Trump, ex-presidente que foi eleito para um novo mandato, vai voltar a comandar a maior potência do mundo. Essa explicação é de Maurício Moura, ele é doutor em economia e gestão pública e também professor na Universidade George Washington, nos Estados Unidos, abre aspas. Ela é uma operadora de eleições. Ela é conhecida como uma gerente de campanha muito eficiente e ela é uma pessoa, como os americanos gostam de falar, low profile. Ela não dá entrevista, ela não tira foto com político, tá aí a imagem dela. Ela não está nos programas dominicais de política em Washington, mas ela participou de várias campanhas exitosas e a percepção que eu tenho dela, obviamente, é que ela é uma pessoa bastante acessível e com uma visão mais moderada, ao contrário do seu chefe, Donald Trump. Segundo Moura, o Wiles atua em campanhas, mas sem se envolver em governos, ou seja, vai ser a estreia de Suzy Miles dentro do executivo. Também é uma pessoa moderada e se não fosse nos Estados Unidos, onde a eleição é dividida entre republicanos e democratas, poderia trabalhar em diversos partidos, abre aspas. Ela assumiu um protagonismo e a campanha de Trump hoje é muito melhor estruturada. Tem um organograma liderado por ela, tem bases de escritórios locais muito fortes, principalmente nos Estados-chave. Então a gente também deve atribuir a essa vitória de Donald Trump a participação central e efetiva de Suzy Miles. Essa opinião é parecida com a de Brian Winter, que é editor-chefe da revista americana, Quartelli, que também participa dessa entrevista concedida ao G1. Winter, que é americano, explica como o Wiles está sendo visto no país, trazendo até certa disciplina a Trump, que governou o país no início de 2017 até o fim de 2020. Abre aspas. Disciplina não é uma palavra muito associada com Trump, mas dessa vez ele está fazendo uma campanha bastante disciplinada em termos relativos e eu entendo que o establishment político acha que a pessoa responsável por tudo isso se chama exatamente Suzy Miles, repetindo, ela foi anunciada chefe de gabinete de Donald Trump para os próximos quatro anos de mandato. Não sei se ela dura todo o governo, levando em conta o histórico do primeiro governo de Donald Trump, várias demissões, mas há aí a expectativa de que ela consiga dar um pouco mais de organização ao próximo governo Trump.